Vamos ler Gálatas 5, a partir do 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, são obras da carne na área sexual. Versículo 20, idolatria e feitiçaria, são obras da carne na religião. Depois, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Obras da carne na área social. E, por fim, embriaguez e orgias. Apesar de falar orgias, e orgias tem uma linha muito sexual, aqui, na verdade, ele fala de algo na área de alimentação. Então, não seria bem orgias, seria aquela pessoa que se alimenta de forma demasiada. Eu acho que tem algumas outras traduções aí. Glutonarias, exato. Então, a melhor tradução aqui é Glutonarias. Aquele carbo é que come demais, não é? Aí é pecado, ou porque você bebe demais, ou porque você come demais. Aí seria essa última obra da carne. Coisas e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, ó Deus, obrigado porque o Senhor nos ensina tanto com ela, ó Deus, e que o Senhor possa falar ao nosso coração essa noite, ó Deus. Tira toda a falta de atenção, ó Deus, me dá sabedoria, ó Pai, para pregar a tua palavra aqui essa noite, ó Deus. É assim que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu li o texto todo de Gálatas, que fala sobre duas coisas. Fala sobre as obras da carne e sobre os frutos do Espírito. A gente falou semana passada, meio que numa introdução dessa série, né? Que Paulo, ele vai falar sobre esse dilema que existe entre aquilo que vem da carne e aquilo que vem do Espírito. Paulo diz que existem algumas coisas que vêm da carne e ele chama isso de obras da carne. Essas obras da carne, como eu enfatizei para vocês já na leitura do texto, eles trabalham em quatro órbitas. São talvez, é com certeza, as órbitas que a gente mais peca, né? Então a gente peca na área sexual, a gente peca na área alimentícia, porque são duas coisas que advêm da própria natureza humana. Mas existe outra coisa que advém da natureza humana também, que é a questão social. A gente vive em coletividade. E por vivermos em coletividade, a gente sempre passa por alguns momentos de conflito, né? Está aí você e sua mãe, você e seu irmão, né? Você e o pessoal da universidade da comissão de formatura, né? Ninguém briga mais do que esse povo. Então, aqui estão três órbitas que a gente peca muito, porque é intrínseco a natureza humana. A área sexual, a área social, a área da alimentação, da satisfação nessa questão de alimento e bebida e também na perspectiva da religião. Nós pecamos pela religião também, que também é uma coisa muito natural do homem. Paulo vai dizer que existem essas obras que vêm da carne, mas também aqueles que são nascidos de novo, eles conseguem, através de um relacionamento de Deus, através de algo de busca, eles conseguem desenvolver aquilo que é chamado de frutos do Espírito. Então, você que pode dizer que você tem a personalidade de ser extremamente irado. Tem gente que até brinca com isso. Não, eu sou assim, eu sou chato mesmo e tal. E você diz que isso é personalidade. Na verdade, a Bíblia vai dizer que isso é obra da sua carne. Ou você vai dizer, ah não, mas eu sou impaciente. É, mas a Bíblia diz que paciência é um fruto do Espírito. Então, paciência é uma coisa que você tem que orar a Deus para que Deus desenvolva isso no seu coração. Tá? Toque na sua namorada e diga, está vendo? Está vendo? Você que é impaciente comigo. Se minha esposa estivesse aqui, eu ia dizer na cara dela? Não ia nada. Então, ele também está me assistindo. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, é que existe a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Isso é uma coisa que em muitas religiões, no gnosticismo, falavam muito sobre isso. E Paulo vem falar sobre isso. Não da forma gnóstica, mas Paulo vem falar sobre isso. O que eu quero enfatizar hoje são três obras da carne. A gente vai começar a estudar todas as obras da carne. Quando a gente vê tudo que a gente está errando, a gente vai ver tudo que a gente poderia ser estudando os frutos do Espírito. Tá certo? Então, essa é a nossa sequência. Hoje, a gente vai começar estudando três coisas, que são três obras da carne. A imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem. Paulo, quando vai falar dos pecados na área sexual, ele inicia no versículo 19, dizendo, Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Eu quero dar umas fontes para você, porque o que eu vou falar aqui hoje, eu não deduzi isso só. Então, tudo isso eu estou falando de um livro de um cara chamado William Barclay, chamado As Obras da Carne e os Frutos do Espírito. Esse livro está em domínio público. Então, se você quiser olhar na internet, esse livro está lá disponível. William Barclay, As Obras da Carne e os Frutos do Espírito. Tem um artigo novo sobre pornografia, de um cara chamado Morgan Bennett. O nome do artigo é Pornografia, o Novo Narcótico. Então, ele vem trazer bases científicas sobre a ideia de que a pornografia hoje é uma doença, ele é um vício. Então, está aí também. Algumas coisas que eu vou falar são baseadas nesse artigo. E tem dois vídeos do TED, que é um congresso que acontece no mundo inteiro. Um é Por que Eu Parei de Assistir Pornografia, de Han Gavriele. Han Gavriele. E o último é O Grande Estudo da Pornografia, de um cara chamado Grano Wilson. Então, você pode olhar no TED lá depois e você vai ver tudo isso que eu vou trazer aqui essa noite. O que eu vou focar mais, gente, já falei sobre sexualidade várias vezes aqui na Rede Nuvem, mas o que eu vou focar mais é exatamente nessas três obras da carne. Então, apesar de trazer algumas coisas desses artigos, eu vou focar mais nessas três obras da carne. E eu queria que a gente começasse falando sobre a questão da imoralidade sexual. No grego, imoralidade sexual, gente, a palavra é porneia. Exatamente. No grego, imoralidade sexual é porneia. Quando a Bíblia diz que a gente precisa respeitar o nosso casamento e tal, e Jesus diz que você poderia se separar em caso de adutério ou em caso de imoralidade sexual, o que Jesus está dizendo ali é que uma pessoa poderia se separar em caso de porneia. Porneia. O que seria porneia? Porneia é imoralidade sexual. Porneia, gente, não é somente adutério. Adutério é um tipo de porneia, de imoralidade sexual. Mas o que o texto diz aqui é o que vai muito além somente do adutério e vai muito além somente da pornografia. Porneia, gente, aqui ele significa prostituição, ele vem da palavra pernume, que seria vender. Porneia vem da palavra vender. Você vai dizer, não, Tiago, eu não estou entendendo. Vou lhe explicar. Não, vou lhe explicar contando uma pegadinha que eu vi essa semana, você deve ter visto. E me mostraram essa pegadinha e eu fico indignado com essas coisas. Está um cara, um cara bem bonito, assim, meio parecido comigo, assim. Então, o que foi, gente? Então, está o cara lá, bem bonitão, encostado num camaro. Ah, já vi, né? Ah, já vi. Ah, já vi. Então, não vou contar mais, todo mundo já viu? Tá, vocês estão insistindo, eu vou contar. Então, o cara está encostado no camaro. Passa uma menina, passa uma menina. Eu vi um que passava uma menina e outro passava duas meninas. Passa uma menina, gente, está assim, conheci agora, entendeu? Aí o cara se levanta assim do camaro, ele não entra no camaro, ele está só encostado. Diz, ah, cheguei aqui agora. Eu não sei se eu vou trocar, mas eu sou de São Paulo, estou aqui no Rio, ou é o contrário. E não conheço ninguém, estou querendo ver se eu almoço com alguém, ou estou querendo comer alguma coisa, mas eu quero comer carne. Ela, ah, você quer comer carne? Não, me diz aí onde eu como carne e tal. Eu falo, ah, você come ali, não sei onde. Ah, eu vou me perder. Mas você quer ir comigo? Já pega na mão da menina. A menina já chega, já dá uma encoxada na menina, entendeu? Já faz um trato. Já fica pegando nas partes da menina, entendeu? E você vai ficando indignado com isso, né? Porque você fica, meu Deus do céu, danado é isso. O cara depois faz, não, vamos lá então, né? Vamos lá. Aí ele arrudeia, passa na frente do camaro e vai para o Monza. Eita, eu lembro do Monza, eu lembro desse carro. Vocês lembram? O Monza era vinho. Vocês lembram daquele Monza vinho? Ele vai para o Monza, a menina já está aqui na porta do camaro, né? Pornéia, gente. É amor vendido. A melhor interpretação de uma imoralidade sexual é um amor vendido. O sexo, ele não é pecado, né? E a gente sempre precisa enfatizar isso. Paulo, ele tinha muita necessidade de falar sobre sexo. Se hoje você acha que a gente vive numa sociedade depravada sexualmente, você diz porque você não conheceu Roma. Se você assistir Espartacus ou Game of Thrones, é mais ou menos aquilo ali. Entendeu? Mas existe um filme que vai falar melhor, mostrar melhor. É um filme que fala da história de Nero. Se você ver o que era a vida sexual em Roma e o que era a vida sexual na Grécia já, onde, gente, a sexualidade era religião. Era religião a ponto de dava umas cinco horas da tarde, descia as prostitutas, que na verdade eram sacerdotisas, que desciam para se prostituir com as pessoas, e isso, gente, era uma forma de adorar um Deus, o Deus da fertilidade. Então, sexualidade e prostituição, se hoje é safadeza, antes era religião. Se hoje, dessa forma, é visto como safadeza, antes era visto como religião. Então, viver uma sexualidade depravada, gente, era algo muito mais profundo, era algo muito mais intrínseco na religiosidade das pessoas. Mas hoje, gente, você também não... Isso não fica por trás, não, porque você liga a TV cinco horas da tarde, o foco está na bunda da mulher, entendeu? E ele consegue iniciar o programa da bunda da mulher abrindo. Não sei se você já viu, tem uns programas à noite, você liga a TV, às vezes você cai nessa besteira de ligar a TV, aberta hoje no Brasil. Tem um programa que passa, que vocês sabem qual é, que é meio que um desespero da vida, sabe que você olha e quando ele abre, ele começa o programa na bunda da mulher. Você abre um portal de notícia qualquer, ele tem que começar com três fotos de mulher nua, que fulana foi na praia, ou o biquinho caiu, aquelas notícias super importantes. Você olha um jornal, que disseram aqui agora, que eu não vou dizer, mas a capa do jornal é uma mulher pelada, e você vê hoje que pornografia, imoralidade sexual, porneia, pode até não ser uma questão de religião, mas o sexo se tornou banal de uma forma, gente, que não tem nenhum significado hoje para a gente. Sexo hoje não tem nenhum significado para o nosso Brasil, para o mundo hoje, é uma coisa banal que eu faço com qualquer um, e que se antes tinha um viés ainda religioso ou espiritual, hoje nem tem, nem que também antes estivesse certo, estava errado também, mas também não tem. E a gente começa a viver uma sexualidade vendida, comprada, sabe, prostituída. A ideia do gnosticismo é que a carne é ruim e o espírito é bom. Preste atenção. A carne é ruim, a carne é pecaminosa, então essa carne não presta, vamos abrir mão dessa carne. Cristianismo não é isso. No cristianismo, o seu corpo um dia será glorificado, e esse corpo aqui será restaurado. Eu não terei esses culotes aqui, mas eu sei que esse corpo será transformado e glorificado, e eu viverei um dia eternamente em um corpo glorificado. Esse corpo aqui, gente, ele não é ruim. Ele não é ruim. A sexualidade também não é ruim. Também não é ruim. A Bíblia fala muito bem sobre sexualidade. Vamos abrir lá em Provérbios. Provérbios 5, 13. Amém? Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Ele quase adulterou. Pornéia, imoralidade sexual. Versículo 15. Ele dizendo para o cabra, casado. Você que é casado, o que vai casar? Beba das águas da sua cisterna. A Bíblia fala sobre sexo, é engraçado, não é? Beba das águas da sua cisterna. Vamos ser românticos, você que é namorado, noivo, olha aí para a sua cisterna. Olha para a sua cisterna e diz, eu te amo, cisterna. Eu só vou beber da tua água. Oxe, não disse não, foi? Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Ou seja, mexa no seu poço. Não mexa no poço dos outros. Você que está solteiro, diga, Deus me dá um poço. Deus, eu não vejo onde vão cavar esse poço. Versículo 16. Olha, isso aqui é massa. Versículo 16. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas? Beba água dessa mulher, rapaz. Não deixa essa mulher transbordar. E os seus ribeiros pelas praças. Versículo 17. Que elas, as águas da tua mulher, da cisterna, sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa. Minha gazela. Né? Vai melhorar. Corça graciosa. Que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Eita, aquela mão aqui, ó. Chega a ficar bêbado. Versículo 20. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Porneia. Por que abraçar o seio de uma leviana? Porneia. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. Volta um pouquinho aí no capítulo 4. No capítulo 4, no versículo 20. Capítulo 4, versículo 20. A gente viu um homem casado se perdendo por causa da porneia com outras mulheres. Mas antes de falar disso, Salomão fala aqui no capítulo 4, versículo 20. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração. Você notou que ele falou de saúde, não é? Guarda essas palavras, porque isso é uma questão de saúde para você. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe para frente, mantenha um olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde você anda e os seus passos serão seguros, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade e ele entra na questão do adutério, da porneia, da porneia. O que eu quero dizer, gente, o que esse texto fala, não sei se você percebe, mas a Bíblia fala de sexo, gente, de uma forma muito natural. A Bíblia fala de sexualidade de uma forma muito natural. Meu filho, beba da água da tua cisterna, se embriague nos seus, da sua esposa. Gente, a sexualidade é algo natural, é algo da nossa vida, isso não tem problema algum. O problema é quando você está bebendo, querendo beber do poço de outro. O problema é quando essa gazela virou uma cachorra, entendeu? O problema é quando você está atrás, gente, de pessoas sem futuro, de pessoas, você, como disse Salomão, você está sendo desencaminhado e você prestou atenção que ele disse, olha, é questão de saúde, você cuidar do seu coração, porque seu coração, ele provém a fonte de todas as riquezas, é do seu coração que vem a sua vida. A gente sabe disso, gente, quando a gente está mal no coração, tudo não presta. Tem gente que está bem, rapaz, passou no concurso, está ganhando bem, comprou seu carro, comprou sua casa, mas estou solteiro, não presta, estou triste, minha vida não tem sentido, não sei o quê. Existe um problema muito grande nisso, mas a gente sabe que o coração é uma hora muito importante da vida. A gente sabe que quando briga com a namorada, ou quando a namorada liga para a gente e faz aquela coisa maravilhosa, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Você vai saber. Aí pronto, você está desencaminhado para o resto do dia, você não consegue mais estudar, você não consegue mais pensar em nada, você só fica no WhatsApp, aperreando o que foi, o que foi, o que foi, o que foi, mas o que foi, mas diga aí o que foi, o que é, o que é, o que é, manda um áudio, manda um áudio, não diga o que é, porque você está dizendo isso, não faça isso comigo, é aquela coisa, é aquele de antes, você não consegue fazer mais nada, meu amigo, porque quando mexe no coração, parece que mexe em toda a nossa vida, e desestrutura, e é nessa desestrutura, gente, que a gente acaba se perdendo, a gente acaba vivendo sexualidade, que é uma coisa boa, uma coisa maravilhosa, uma coisa que Deus fez, uma coisa que Deus projetou para a nossa vida, algo, gente, que deixa eu lhe dizer uma coisa, o sexo é a simbologia da própria relação, que existe dentro da trindade, quem vai dizer isso é John Piper, John Piper, ele vai dizer que a própria relação de Cristo com a igreja, já é a ideia do noivo com a noiva, e em muitos outros momentos, ele traz essa relação, do amor que existe entre Deus e a sua igreja, e ele traz a metáfora do casamento, existe um artigo muito legal na teologia, uma teologia que fala sobre, o poder da metáfora na Bíblia, a Bíblia é toda feita por metáforas, Deus, ele quer explicar algumas coisas para a gente, mas ele não tem como nos explicar, então ele se utiliza das metáforas, eu não vou falar sobre isso, isso não é o tema, mas a união homoafetiva, o grande problema da união homoafetiva, é a destruição do conceito de um relacionamento por um homem e uma mulher, que representa o próprio relacionamento de Cristo com a sua igreja, é a desvirtuação da metáfora, é a desvirtuação daquilo que me leva ao conhecimento, o relacionamento, o sexo, é a união entre um homem e uma mulher, e só existe uma coisa ou duas, que se compare a isso na Bíblia, é a trindade, como é que eu tenho três pessoas, cada um é plenamente Deus, e Deus é um, a união da trindade, só se compara a uma coisa, como é que eu tenho um homem e uma mulher, e através do sexo, essas duas pessoas se tornam um, a metáfora, é a metáfora, a única coisa que se parece com a trindade no mundo, é o casamento, é a sexualidade vivida da forma santa que Deus nos deu, e a porneia, gente, ela desvirtua isso, o que é sexualidade, o que é viver um amor que não se compra, que não tem preço, Diana está grávida, já tem dois anos, porque esse menino não vem mais, parece que não vai mais nascer esse menino, parece que está uns cinco anos, que ainda não está grávida, mas nasce daqui a uma ou duas semanas, aleluia, e, dia desse meu amor comprou uma camisa para mim, gente, quando eu peguei na camisa, eu fiz, amor, não, amor, por que você comprou uma camisa para mim? Quanto é que foi essa camisa? Tanto, meu Deus do céu, isso dá dois pacotes de fralda, não, amor, não precisa de camisa, eu tenho as camisas da igreja, ainda não tem mais aquelas camisas de político, faz uma falta danada, porque eu nunca comprava camisa, eu falei, amor, não, pelo amor de Deus, você, você está grávida, você precisa de roupa, porque está crescendo o bucho, prezando de roupa, 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 compra para você, ela, não, amor, calma, sobrou um dinheiro, eu falei, não, não precisa disso, não, tem que ser para você, tem que ser para ela, porque, gente, parece engraçado, mas, casamento, é, 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 é fazer a outra pessoa feliz, casamento, gente, e a sexualidade vem daí, é se entregar para a outra pessoa, é dizer, olha, eu estou aqui, mas eu sou coadjuvante da história, entendeu? Eu estou aqui por você, eu estou aqui para você, eu estou aqui com você, eu estou aqui para viver para você, a minha vida para você, a Bíblia vai dizer, olha, os homens solteiros agradem a Deus, e os homens casados agradem a, sua esposa, meu amigo, você perde a sua vida, a sua vida agora é para a sua esposa, isso é extremamente profundo, isso é amor, gente, isso é o verdadeiro sentido do amor, e esse é o verdadeiro sentido da sexualidade, a sexualidade, ela vem, não para me trazer prazer, mas que eu possa gerar prazer para outra pessoa, qualquer sexo, que vem apenas para mim, é porneia, é imoralidade sexual, então a imoralidade sexual, está muito além da pornografia, a imoralidade sexual, é quando você está afoito, e você quer que a sua namorada, satisfaça um desejo seu, ela não quer, ela não quer fazer isso, ela não quer fazer isso, porque isso é pecado, ela não quer fazer isso, porque ela se sente mal com isso, ela não quer fazer isso, por vários motivos, mas você quer, você quer que ela lhe satisfaça, é porneia, meu amigo, é porneia, eu quero um namoro, eu quero um casamento, para parar de viver imoralidade sexual, isso não existe, e aí a gente entra no problema da pornografia, gente, o maior problema dos casamentos hoje, é que a pornografia tem desvirtuado o próprio sentido do sexo, e aí eu queria trazer algumas informações desse artigo, como pornografia, o novo narcótico, então ele vai dizer o seguinte, uma pesquisa neurológica, revelou que o efeito da pornografia na internet, sobre o cérebro humano, é tão potente, se não mais, do que substâncias químicas que viciam, tais como cocaína e heroína, olha que interessante, a cocaína é considerada um estimulante, que aumenta os níveis de dopamina no cérebro, dopamina, para vocês que não sabem, eu já sabia, eu estudei isso aqui no curso de direito, advogado sabe de tudo, então, dopamina é o principal neurotransmissor que as circunstâncias mais viciantes liberam, enquanto causa uma alta e um subsequente desejo por uma repetição da alta, ao invés de uma sensação posterior de satisfação por meio de endorfines, então, a cocaína, gente, ela me traz uma sensação, sabe, algo que me coloca para cima, tá, em outras palavras, a heroína, por outro lado, é preparada com ópio, que tem efeito relaxante, então, ele vai dizer que a cocaína me dá um efeito estimulante, e a heroína, a outra principal droga do mundo, me dá um efeito, né, que me deixa down, que me deixa, me relaxa, a pornografia faz os dois, a pornografia, gente, nesse estudo, ela é pior que a cocaína e a heroína, por quê? Ao fazer ambos, o despertar, que é o efeito de alta, via dopamina, e causar um orgasmo, que é o efeito relaxante, via ópio, a pornografia é um tipo de, entre aspas, polidroga, polidroga, que provoca, ambos os tipos de substâncias químicas, viciantes no cérebro, de uma vez, aumentando sua tendência, viciante, o que é que isso acontece? Aí, um dos caras, o Han Gavriele, ele conta uma história engraçada, ele diz que, que odeia programas, de música, aquelas que você aperta o botão, e a cadeira vira, ele diz que uma vez chegou em casa, e a namorada dele, estava assistindo a esse programa, e, quando estava assistindo a esse programa, ele pegou, sentou e começou a assistir, começou a assistir e tal, passou um tempo, rapaz, que negócio chato, assistiu 15 minutos, aí foi tomar banho, quando chegou no banheiro, ele começou a pensar, rapaz, se eu fosse para o The Voice, qual música eu cantaria? Acho que eu cantava uma de Jesse D, e ele começou a pensar nisso, eu, eu me vi nisso, porque, eu odeio o Big Brother, sabe, esse eu vou falar, não tenho como não falar, né, mas, às vezes, eu assistia, sabe, porque minha mãe assistia, mas, sabe, quando você assiste o negócio, dizendo, rapaz, esse negócio é muito sem futuro, rapaz, esse negócio não presta, rapaz, abriu a seleção, para entrar no Big Brother, mas, se eu fosse, eu ia fazer diferente, o que esse cara vai dizer, é o seguinte, aquilo que nós vemos, aquilo que nós consumimos, quando você assiste um programa, você está consumindo, você está consumindo, é um consumo, tudo o que você consome, tudo o que entra pelos seus olhos, tudo o que entra na sua mente, gera transformação em você, então, isso é em tudo, gente, você ouve uma música, você pode não gostar dessa música, e aí, eu poderia falar de mil exemplos, tche, tcherere, tche, tche, enfim, essas músicas que vêm na sua cabeça, você não consegue tirar da cabeça, você acha um saco essa música, mas você ouve tanto essa música, o que é que acontece? Fica na sua cabeça, fica na sua cabeça, qual a questão da cocaína e da heroína? A cocaína e a heroína, tem um efeito apenas, ou me deixa para cima, ou me deixa para baixo, mas tem mais, ela entra no seu corpo, mas depois, o que é que acontece? ela sai, ela sai, a pornografia, ela tem os dois efeitos, me deixa alto e me deixa baixo, me deixa para cima, depois me dá um efeito relaxante, só que é uma droga, gente, que não desintoxica, esse chica é feio, você não consegue se desintoxicar, ela entra, e ela fica, existe um estudo, que diz que uma imagem pornográfica, se você ver essa imagem, uma única vez, ela fica na sua mente, por pelo menos 12 anos, agora imagina, você fumar uma maconha, e ficar chapado 12 anos, daqui a 12 anos, você, alguém mostra uma maconha, e fala, eu estou lembrado dela ainda, ô maconha bonita da bexiga, entendeu, imagina, agora imagina, que a pornografia é uma droga, que fica na sua mente, gente, por 12 anos, pelo menos, isso é um estudo, porque, gente, ela entra no seu corpo, pelos seus olhos, entra no seu corpo, pelos seus olhos, aloja-se na sua memória, e isso fica na sua mente, o tempo todo, e você, a gente sabe disso, a gente sabe disso, quando você está sozinho, quando você está, sabe, e a imagem vem, sabe, ou você vê a pessoa, e por aí vai, imagina uma droga, que lhe causa, os dois efeitos principais, que uma droga pode causar, imagina uma droga, que você não consegue, se desintoxicar, e a Bíblia, falou sobre isso, em que sentido, Jesus disse, para a gente ter cuidado com o que? Com nossos olhos, chegou a ponto, a dizer, que se você for olhar, estiver pecando no seu olhar, arranque os seus olhos, e o que Jesus quis dizer, com arranque os seus olhos, não foi, você tem que arrancar, calma, não arranque, entendeu, não arranque, o que Jesus está dizendo é, arranque da sua vida, o que faz seus olhos pecarem, arrancar os olhos, é arranque tudo, que lhe faz pecar, ou seja, meu irmão, saia desse grupo de WhatsApp, sem futuro, sabe qual é, o terceiro grande problema, que torna a pornografia, a pior droga do mundo hoje, é o acesso ilimitado, nós, temos acesso a isso, de forma ilimitada, então imagine uma cocaína, que você tem de forma ilimitada, imagine um crack, que você tem acesso, de forma ilimitada, agora imagine uma droga, que você tem acesso, de forma ilimitada, que lhe causa, os dois grandes efeitos, que uma droga pode causar, e que não gera desintoxicação, esse é o modo da pornografia, o que é que acontece? o que acontece, é que a gente tem se criado, e um dos caras aqui, do TED, ele vai falar isso, ele vai falar o seguinte, sabe quem mais consegue se libertar da pornografia, são as pessoas mais velhas, qual o maior problema que eu tenho hoje, em conexões com jovens casados, com os novos casamentos, é que essas pessoas hoje, que estão casando, e gente, nós somos essa geração, o primeiro contato, que a gente teve com sexualidade, foi na pornografia, a gente, hoje uma criança, acessa pornografia com nove anos, em média, todas as crianças de nove anos, já acessam pornografia, que é um dado pior, quando foi feita essa pesquisa, se pesquisou na universidade inteira, 100% dos homens, têm visto pornografia, é tão difícil estudar a sua pornografia, porque você não tem nenhum campo de pesquisa, de alguém que nunca usou a droga, o maior problema nas conexões, são pessoas que dizem, eu não consigo me excitar com minha esposa, eu olho para minha esposa, e não sinto prazer, eu quero bater na minha esposa, é, por quê? Porque ele passou a vida inteira, achando que sexo era, aquela depravação toda, que ele viu na internet, e é o The Voice, eita, disse, e é o Big Brother entrando por seus olhos, mudando a sua mente, mudando o seu coração, gente, deturpando toda a ideia que existe sobre sexualidade, ouso dizer que hoje, 90%, pelo menos dos jovens, não tem a mínima noção do que realmente é sexo, vive, vê sexo, imagina, a gente, eu vivi isso, eu fui intoxicado com pornografia desde os 9, 10 anos, e vivi isso, gente, até a conversão, e ainda sofri com isso por muito tempo, o grande problema é que quando você se depara realmente com sexo, você descobre que é algo muito bom, mas você descobre que não é nada aquilo que tem na pornografia, só que tem um problema, você agora está viciado em pornografia, e não em sexo, e são duas coisas completamente diferentes, o maior problema que eu vejo hoje em casais, são casais que não conseguem mais ter relação sexual com sua esposa, ou até tem, vendo pornografia primeiro, as pessoas estão aprisionadas, dependentes da pior droga que existe hoje no mundo, e isso, gente, destrói a minha vida sexual e destrói o meu casamento, eu ligo mais para encerrar esse assunto, o maior problema hoje que as pessoas dizem, ah não, eu preciso me casar para me livrar da pornografia, essa é a maior ilusão que existe, gente, eu ligo logo, ou você resolve isso antes de casar, ou você vai destruir seu casamento, acaba safado que diz, ah não, mas você tem que me satisfazer porque eu não consigo viver sem isso, é a pessoa mais propícia a quanto casado terá, ou você resolve sua sexualidade antes de casar, ou você destrói seu casamento, agora o que leva a pornografia, gente, o que leva a imoralidade sexual, é a segunda obra da carne que diz lá em Gálatas, que é a impureza, impureza do grego é a catarsia, a catarsia, a catarsia, gente, no grego, sabe quando você cai de bicicleta, sabe quando você cai de bicicleta e fica com uma pereba no joelho desse tamanho, não tem, não tem, sabe quando você está com esse negócio no joelho desse tamanho, todo vermelho, aí você passa aquele sabão, aquele, aquele, esse eu nunca ouvi falar, meteolate, né, aí você passa, vai cuidando, aí começa a formar o que? Uma casca de ferida, pereba, tem coisa mais prazerosa do que ir arrancando ela pelo rado, você vai tirando só a, feito, comer prato de papa, você coma rudiano, né, só que aqui você não come, você tira, né, você não é doido pra comer, tem gente que come, é, tem gente que come, vai tirando, você vai tirando, você vai tirando e eu vou lhe dizer o que é isso, isso é catarsia, impureza, impureza, eu não sei se na vida real é assim, né, eu não paguei na universidade ferida 1, não, mas, essa coisa de médico, né, deve pagar essa disciplina aí, mas, entendia que isso que saía, gente, era impureza, era impureza, então, impureza, catarsia, é a ferida expulsando aquilo que tem de mais sujo, você vai dizer, não, Tiago, eu, ainda está meio estranho, vou lhe dizer a melhor tradução para mim do que é impureza, impureza é aquilo que se você dissesse a outra pessoa daria nojo, essa é a tradução, essa é a melhor explicação do grego do que é a catarsia, a catarsia é algo que se pudesse estar na mente das outras pessoas daria nojo, você ainda talvez pode não ter entendido, eu vou lhe dizer, imagina a sua mente agora, durante a semana toda, e agora eu vou pegar a sua mente e vou projetar aqui, projetar aqui no telão para todo mundo ver, imagina, imagina as pessoas olhando para a sua mente, porque meu amigo, se eu botasse a minha mente aqui, se minha mente estivesse aqui, só a graça de Jesus, entendeu? impureza é aquilo que existe de tão sujo na sua mente que você não diz para as outras pessoas, você não diz isso para as outras pessoas, é o que fica na sua mente, mas que é algo que lhe contamina, isso é impureza, isso é impureza. A impureza, gente, é a segunda intenção, acho que você vai entender quando eu disser isso, chega uma menina para o cara e faz assim, eu preciso te dar um negócio, anda, entendeu? A menina caiu um negócio no chão, ela vai pegar, você fala, eita, mas você faz gospel, você fala, eita, eita, entendeu? Impureza é uma segunda intenção no falar, a impureza é uma segunda intenção no agir, a impureza é uma segunda intenção no pensar, sabe? É quando você começa a maquiar as coisas em sua mente, a impureza é uma coisa muito sua, coisa muito sua, é uma coisa que vem da sua mente, que vem de coisas que você viu, vem muitas vezes da contaminação da própria pornografia, da porneia, mas esse é o grande sentido da impureza. eu queria trazer algo que também nessa pesquisa que eu fiz sobre isso, eu li um artigo muito interessante, talvez você concorde ou não, mas eu vi sobre um artigo sobre a dificuldade que as pessoas têm hoje de arranjar um namorado, eu vejo isso, sabe? Eu vejo, às vezes eu fico acaba cinco anos e não namoro, cinco anos, e aí, como é que você está? Ah, não, estou cinco anos solteiro com dez moídos, hoje se conta pelos moídos, antigamente você namorava, namorei e tal, não, moí, moí, tem outras palavras que explicam melhor isso, mas eu não posso dizer, não posso dizer, deixa eu pular logo porque senão eu vou dizer, não, eu estou, não, como é que está aí? Não, a gente começou a conversar e tal, aí surgiu um negócio, mas passou, mas e aí? Não, aí eu comecei a conversar com outra pessoa, aí surgiu outro moído, aí passou, e aí, rapaz, não vai dar certo com ninguém, não, estou esperando. Eu interpretei esse artigo com uma frase, um artigo não, uma crônica, de um texto, eu percebi através dessa leitura assim, existem pessoas hoje que não namoram porque não se permitem conhecer melhor alguém com a ansiedade de achar alguém melhor. Existem pessoas que não namoram, que não se relacionam porque não se permitem conhecer melhor alguém com a ansiedade de achar alguém melhor. Não tem a mesma ansiedade que a pornografia gera de querer uma outra droga e de querer uma outra droga e porque eu quero outra droga, não, eu quero uma mulher mais bonita, eu quero ver um vídeo com uma mulher mais gostosa, eu quero ver um vídeo de uma mulher assim. Essa ansiedade do novo que é nossa, é nossa, essa ansiedade do novo, essa ansiedade do outro, essa ansiedade de sempre estar incompleto e achar beleza naquilo que eu não tenho, na verdade, é a ansiedade pela oferta que é grande demais, se é que você me entende. No meu tempo, no meu tempo, você só conhecia as meninas da sua sala. Então, meu amigo, você só tinha ali cinco opções, depois que você já filtrou bem, você tinha cinco, entendeu? Aí você fala, não, essa não dá, essa não dá, mas vou investir nessa. Aí de primeira não dava, não dava não, não dava não. Eu vejo que eu casei com o meu amor, mas gente, foi seis meses lutando pela mulher, seis meses para dar o primeiro beijo na boca, entendeu? Para começar a namorar, seis meses. Seis meses, meu amigo, moendo, era a mais linda da sala, a mais linda da sala. E eu, também. Obrigado, obrigado. E sempre fui humilde, né? Sempre era uma coisa que ela vinha em mim, humildade, não gosto de gente soberba, não é? Não, gente, eu era muito feio, entendeu? Era, hoje eu fiquei melhor, mas eu tinha topete, no terceiro ano do ensino médio, eu tinha topete, era topete, cabeção, malhação, vocês não lembram não, vocês não lembram não. Gente, eu usava topete, eu era muito feio, e ela era mais linda, então, minha amiga, eu fiquei, moí, seis meses, seis meses, também não tinha mais ninguém, e eu gostava dela, ia nela, e seis meses. Sabe quando você luta por alguém? Sabe quando você luta por conhecer alguém melhor? Para você conhecer melhor alguém? Essa é a frase colocada da forma certa. Sabe quando você luta para conhecer melhor alguém? Não, eu vou dar mais uma chance, eu quero, não, existem coisas erradas nessa pessoa, mas também existe coisa boa, né? Não, eu vou perseverar, eu vou lutar, sabe? E, talvez por isso, a gente consiga se relacionar tão bem com quem a gente tem a obrigação de conviver. Porque como eu tenho a obrigação de conviver, eu vou ter que, eu vou acabar conhecendo melhor essa pessoa. O que é que acontece hoje com o Facebook, rede social, 300 milhões de pessoas que eu posso conhecer, é porque, gente, a gente está sempre buscando um outro que vai ser melhor. A gente está aqui com uma pessoa até legal, mas a gente olhou e viu outra pessoa que talvez é melhor. Ah, não, mas eu quero essa outra pessoa. Aí surge outra pessoa melhor ainda, eu quero essa outra pessoa. Ah, mas agora eu quero essa outra pessoa, eu quero essa outra pessoa. E na sua ânsia de achar alguém melhor, você nunca conhece melhor alguém. Você não dá chance, gente, não dá tempo de conhecer ninguém hoje. Né? Porque você está falando com um, eu conheço cada que faz assim, né? Vou até dizer quem, vou não. Ele está com 10 conversas abertas, meu amigo, ele está no outro, sabe? com 10 meninas. A primeira resistência que essa fizer, ah, essa é besta, essa é, não posso dizer também, não posso dizer nada aqui. Essa é, besta, né? Eu ia dizer outra coisa, estou coçando para dizer, mas não posso. Essa é besta. Pronto, gente, jogou ali uma pérola, jogou a, perdeu, gente, o relacionamento, perdeu a conquista, perdeu a ideia da luta, sabe? Do buscar, do conquistar, do se apaixonar, perdeu, perdeu por quê? Porque se você não quiser, tem outra que quer. Agora, gente, o que é esse sentimento que me faz buscar a outra, e que me faz buscar o próximo, que me faz querer escolher mais, me faz querer o perfeito, o que vai ser melhor do que ele, o que, não sei o quê, é impureza? É impureza. É impureza. Impureza porque o homem vai buscar a bunda maior. Entendeu? O homem vai buscar o peito maior. O homem vai buscar aqui, tomar foto de biquíni no Facebook. Vai saber se vai ser melhor, olhando as fotos da melhor. Ah não, essa daqui está mais, está mais dada no Facebook, está mais feliz, está mais aberta. Impureza. Impureza. Preste atenção em uma coisa. Muitos dos nossos atos, lá no fundo, ninguém está vendo. Se visse, daria nojo. Mas muitos dos nossos atos são advém de impureza. Às vezes eu vejo, acaba querendo, ah Tiago, eu acho que eu me adapto melhor àquela conexão. Quem é a menina? Entendeu? É pareada a conexão, tem menina junto nesse negócio. Nunca tem, não tem não, é só porque eu me adapto melhor àqueles amigos. Veja, às vezes tem impureza. Tem impureza. Vem para o culto com impureza. Vem para o culto, já está mirando a menina. Você está no culto mirando a menina. Se ela se levantar, você levanta atrás. Entendeu? Vai para onde? Vai para onde? Não, porque deu vontade de ir para onde você vai. Estou dizendo que você não vai conquistar e tal, mas muitas vezes, gente, impureza, impureza, impureza. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Se quiser botar aí, viu, a frase? Algumas pessoas não namoram porque não se permitem conhecer melhor alguém com a ansiedade de achar alguém melhor. Pode botar aí, me marcar, eu não gosto de frases de efeito, mas quando eu faço uma, eu tenho ciúmes. Mas eu sei que vai estar lá e vai dizer Érico Veríssimo, eu sei. Vamos botar no Facebook e vão dizer Édenekwitz. Vamos encerrar, gente. A última palavra é libertinagem. A última obra da carne é a libertinagem. Eu vou lhe dizer o que é a libertinagem. A impureza é aquilo que eu não revelo porque eu tenho vergonha, porque eu tenho amor próprio, porque eu conheço minhas falhas. A libertinagem é quando eu não tenho mais vergonha daquilo que está na minha mente. Libertinagem, gente, é aquela pessoa que expõe, sim, o que está na sua mente. O libertino, eu não estou falando do hipócrita, o hipócrita é aquele que pensa isso, fala isso, mas quando está dentro da igreja não fala, eu não estou falando dessa pessoa. Eu estou falando daquela pessoa que sabe das impurezas que tem em sua mente, mas se arrepende por isso, ele não se alegra nisso, ele não se agrada nisso. O libertino, ele é aquela pessoa que tem essa impureza no seu coração, mas se orgulha de ser assim. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente que se orgulha de ser adúltero, se orgulha de ser pornógrafo, se orgulha de ser imoral, sabe? E aí eu vou lhe dizer uma coisa, com muito amor, com muito amor, a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores, gente, são os libertinos. Escarnecedor, ele talvez tenha uma perspectiva mais ampla, é aquele que zomba da fé, zomba da santidade. O libertino é aquele que zomba de uma sexualidade, está voltado para o sexual, mas não deixa de ser um escarnecedor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você nunca vai deixar de amar os escarnecedores, você nunca vai deixar, sabe, de buscar, aconselhar, buscar trazer uma palavra de Deus para uma pessoa que é libertina, mas preste atenção em uma coisa, você não pode, para o seu próprio bem, conviver com libertinos. Você sabe que, pela nossa teologia, pela forma como a gente vive, fala, prega, sabe, eu acho que você tem que estar no mundo, a Bíblia diz isso, Jesus disse, não os tire do mundo, mas ele disse o quê? Os livres do mal. Eu estou dizendo que você, deixa eu lhe dar um exemplo, deixa eu lhe dar um exemplo, eu trabalhei em uma empresa, trabalhei em uma empresa, que tinha o WhatsApp dos funcionários todos, e tinha o só dos homens. Eu achava interessante, engraçado, quando me botaram no grupo, eu odeio o grupo de WhatsApp, todo mundo sabe disso, eu odeio o WhatsApp, mas me botaram no grupo de todo mundo e me botaram no grupo dos homens. E eu tive a inocência, inocência, que sou novato nisso, de perguntar por que tinha um grupo da mesma empresa, só dos homens. E eles disseram, porque aqui a coisa é só nossa. Meu amigo, a primeira sacanagem que botaram é eu sair, porque eu entendi que aquilo era um grupo de libertinagem. Libertinagem. Libertinagem, gente, é exatamente quando eu estou em um lugar, mesmo que esse lugar seja virtual, onde eu não tenho nem vergonha, eu não tenho respeito próprio pelo que eu falo, pelo que eu faço, pelo que eu posto, pelo que eu digo. A libertinagem é quando eu não tenho nenhum respeito pelo outro, a ponto de postar uma mulher nua sem nem me preocupar com você. Primeira coisa que eu lhe digo em relação à libertinagem, primeiro, lógico, não seja assim, tenha amor próprio, tenha respeito pelos outros, mas eu vou falar o que eu acredito que seja o principal, o que mais toca o nosso coração, se afaste de grupos de libertinagem. Esse grupo pode ser um grupo de WhatsApp, não quer dizer que você não vai mais falar com esse povo, mas para o seu bem, para o seu bem, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores é um grupo. Você não pode ter como seu grande grupo de amizades, escarnecedores, para o seu bem. Tenha misericórdia dos meninos, meninas. Olhe para mim, eu nunca falei sobre isso aqui, vou falar com muito amor e não pense que eu vou falar e você vai dizer, ele está falando para mim, que ele tem no meu Facebook. Não, não estou, estou falando para ninguém, estou falando para todo mundo, sabe? Meninas, papo nosso agora. Quando você posta aquela fotinha assim, do corpo inteiro, com aquela calça de academia, eu sei que talvez no seu coração não tenha impureza. Talvez. 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 Mas tem tanta impureza no coração dos menininhos. Vai tanto o menininho curtir a sua foto. Vai tanto o menininho ficar pensando besteira com isso. o que eu estou lhe dizendo é que Paulo vai falar sobre liberdade cristã. E um dos pontos principais da liberdade cristã de Paulo é que Paulo vai dizer o seguinte, eu preciso ter a liberdade de deixar de fazer alguma coisa se eu vejo que isso vai prejudicar outra pessoa. Preste atenção, eu sei que você não está gostando de ouvir. Paulo disse que a liberdade de não fazer alguma coisa para não prejudicar os outros. Gente, você nunca vai ver uma foto minha sem camisa porque eu não quero prejudicar ninguém. não quero ninguém olhando e falar eita pastorzão, não. Entendeu? Porque isso não acontece muito, muito, mas eu sei que acontece. Na perspectiva entre o homem e a mulher, mas o homem se atrai somente pelo que vê, somente não, mas o pecado faz o homem se atrair muito por isso. e às vezes as meninas contribuem. Eu não estou chamando isso de libertinagem, mas às vezes é. Às vezes é. Como eu estou falando aqui dentro de uma igreja, eu vou, eu entendo que a maioria aqui não é libertinagem, sabe? Mas às vezes é. Mas às vezes é só impureza, ou às vezes nem é, inocência. Eu vou dar a presunção da inocência para todo mundo, sabe? Mas vou lhe dizer uma coisa, isso perturba, isso distorce a cabeça dos homens, isso faz com que eles lhe vejam de forma diferente. Ele não está olhando e dizendo, rapaz, que coisa boa, essa menina cuida da saúde, né? Rapaz, me interessei por essa menina, porque pelo menos não vai morrer de um infarto, eu acho, né? Não é. Você se tornou mais uma opção de alguém melhor e que fez tirar essa pessoa dos olhos de uma pessoa que possivelmente seria o ideal para ela. Eu vou passar um vídeo para vocês, tem muito vídeo sobre pornografia, não sei o que, mas é uma música, é uma música que eu acho massa e fala sobre libertar-se. Libertar-se. Se você prestar atenção, olhe para mim, tem um filme que agora eu esqueci o nome, mas também nem sei, de olhos bem fechados, se eu não me engano, e é um filme que fala muito sobre uma sexualidade deturpada e tal, 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 e esse clipe foi feito meio que baseado nisso. A mulher chega, é feito em flashbacks, mas se você prestar atenção, tem uma hora que ela chega de forma inocente com um vestido dourado, depois ela está meio que como possuída com um vestido vermelho, depois ela se vê triste com um vestido preto, mas, no fim, ela consegue se libertar. É uma música que fala sobre isso, libertação, sexualidade, e eu quero passar para vocês. Eu vi algo falando sobre essa música e fui atrás, e eu entendi perfeitamente, porque quando ele diz que está dançando com demônios, e que está... Não é uma música religiosa, isso não é uma música religiosa de forma alguma, sabe? Mas, gente, talvez você já viveu isso que essa mulher viveu, de estar em uma festa cheia de máscaras. Eu acho interessante quando uma música não cristã consegue perceber todas as máscaras que se vivem em algumas festas, todas as máscaras que se vivem com a sexualidade deturpada, todas as máscaras que se vivem, os demônios que nos agarram, e ela é como se estivesse realmente possessa, mas, no final, ela canta o tempo todo, liberte-se, 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 liberte-se dessas festas que não têm nenhum valor, liberte-se desses relacionamentos que não têm nenhum valor, liberte-se dessas pessoas que lhe agarram e que lhe prendem, liberte-se, tem uma coisa que eu acho interessante, liberte-se dos péssimos romances, esses romances que não lhe levam a canto nenhum, essas pessoas que quando chegam na sua vida lhe prendem e lhe destroem, já falei isso constantemente, mas existem pessoas, gente, que têm alguns relacionamentos que parecem que são presas, aprisionadas, aprisionadas em seu coração, deixa eu lhe dizer uma coisa, nada que lhe prende na sua existência, nada que lhe prende na sua vida, esse namoro que acabou, mas que você vive preso e parece que isso não é de Deus, isso não é de Deus, esse namoro que dá, começa, acaba, começa, acaba, começa, acaba e que lhe prende, isso não é de Deus, isso não é de Deus, esse relacionamento que você não consegue perdoar, sabe, que você não consegue conversar, que você não consegue aceitar, isso não é de Deus, esse relacionamento que lhe prende na sexualidade, que essa pessoa, quando você está com ela, você não consegue viver uma vida santa, um namoro santo, porque você e ela não conseguem se segurar, isso não é de Deus, Isso não é de Deus. E não é insistindo, gente, em coisas erradas que a coisa se torna certa. Existem pessoas que acreditam tanto nas mentiras que elas se tornam uma verdade. E num relacionamento, não dá. E quando se fala de sexualidade, da prisão, sabe? E eu sei que às vezes as pessoas tentam lutar, como essa mulher tentava, mas vem aquela amiga que lhe empurra de volta, aí você tenta, vem aquele relacionamento que lhe empurra de volta, aí você vai, aí vem aquele outro amigo que lhe empurra de volta e você fica meio que preso nisso tudo. A principal palavra, gente, é liberte-se. Liberte-se da imoralidade sexual, dessa impureza e da libertinagem. E é quando a gente se libertar disso. Vestindo roupas brancas, sabe? Vestido branco, que ela consegue no final vestir na música. E talvez não existe roupa melhor para celebrar o casamento. É quando você, libertando-se de tudo que ficou para trás, você olha para a frente. E lá na frente tem alguém que vai, não vai lhe sugar. mas ele vai se doar por você. E é depois de vestir o vestido branco, que aí a gente vive uma verdadeira sexualidade. Sem vícios, sem prisões, sem algemas, sem culpas, sem medos, sem ansiedades. E isso é uma grande bênção. Uma grande bênção. Uma grande bênção, gente. Vem da libertação de algumas coisas que você precisa deixar para trás, e de algumas máscaras que você precisa deixar para trás. E eu vou lhe dizer isso também. De algumas amizades, de algumas festas, que você precisa deixar para trás. Quem sabe assim, você para de receber tanto impureza pelos seus olhos, e a gente começa um processo de purificação, de santificação. Se a pornografia é uma droga, o melhor processo de desintoxicação é Cristo. É uma vida santa. É acabar esse namoro que não te leva a nada. É parar de ficar caçando alguém, e caçando a mais bonita, e caçando a outra pessoa, a próxima, a melhor, a melhor. Talvez, a melhor solução seja você, e Deus. E um processo contínuo, de desintoxicação, dessa droga. Que Deus nos abençoe.